Tô usando esses três carinhas aqui pra comparar, certo? E esse cara aqui vai fazer papel de booster. Primeiro eu vou gravar os três sozinhos. Deixei um preset nos três pra soarem meio parecidos. E daí, depois eu vou testar com o booster. Bora lá! E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E daí, depois eu vou fazer papel de booster. E aí, depois eu vou fazer papel de booster. E aí, depois eu vou fazer papel de booster. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.